Diga adeus, formiga nas plantas. Nunca mais jogue a casca do limão fora. Gente, a primeira coisa que eu vou pedir para você, esmaga no like, comenta aí embaixo o que você achou. Eu estou fazendo um suco de limão e 99% das pessoas jogam a casca fora. E hoje eu vou te dar uma dica incrível para você nunca mais jogar fora. Essa fórmula aqui é matadora de pragas. Então preste atenção até o final. Um litro de água fervendo e você vai pegar as cascas dos limões e vai jogar desse jeito. Isso aqui é incrível. Agora a gente vai deixar isso aqui esfriar. Já já a gente volta. Nossa fórmula já esfriou aqui, já está na temperatura ambiente. E agora a gente vai colocar o detergente neutro. Pode ser de qualquer marca. Duas colheres de sopa dessa daqui para essa fórmula que tem um litro. Uma, duas colheres. Isso daqui você vai colocar no borrifador porque isso daqui é uma fórmula matadora de praga. Presta atenção nesse momento que eu vou te explicar. A casca do limão, aquela que a gente colocou ali, ela vai servir para espantar as pragas porque a casca do limão é ácida. Isso daqui afasta. O detergente é para tirar a oxigenação desses bichinhos pequenos. Eu vou mostrar para você o que está acontecendo. Vem comigo. Presta atenção. Essa daqui é a minha plantação de melão. E olha. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Aqui no meu dedo. Presta atenção nessa folha aqui. Olha como é que isso aqui está. Olha isso aqui. Pugão, coxonilha. Olha que coisa horrível. E com essa fórmula a gente vai acabá-la só. Produziu, mas a praga está atrapalhando muito e a gente vai matar isso. Pessoal, a fórmula está aqui. Você coloca isso aqui no borrifador e jogue espirre na folha da sua planta que tiver com praga. Olha, isso deve ser usado no dia. Não pode guardar nem na geladeira porque isso daqui vai ficar cada vez mais ácido por causa do limão. Aí, em vez de vai matar praga e vai queimar as folhas. Então, fez no dia. Usa tudo no dia. Vamos lá. Agora é só aplicar. Fórmula matadora de pragas. Então, pra você que está sofrendo com praga, pra você que sua planta está carregada com praga, utiliza, dá muito certo, é barato, é econômico e vai limpar tudo e vai deixar sua planta saudável. E depois, esse daqui é o resultado. Gente, olha que coisa mais linda. Isso aqui é a minha produção de melão em vaso aqui na janela. Botei essa cobertura aqui, ó, pra amenizar um pouco o sol e já vem com produção de melão. Top demais. Pra você que assistiu até aqui, muito obrigado pelo carinho. Agora vai blindar a sua planta. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.